Olá, malta! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tenho uma revelação para fazer. Bora lá, que eu já vos conto. Já estou no Autódromo Virtual. O Diogo está ali a trabalhar, está a fazer coisas. É uma da tarde. Portanto, teoricamente, não está cá ninguém ainda, porque isso só abre às quatro. Então, o que acontece? O troféu que ia picando aqui no Caroline TV, ainda não é uma coisa morta. Portanto, as coisas ainda vão acontecer. Apesar daqui do crowdfunding ter sido um tremendo fracasso, ainda assim eu fui pesquisando coisas aqui com empresas e conseguiu-se juntar a verba necessária para fazer o troféu. Então, há aqui um plano B também para quem não tem um canal de YouTube e consegue juntar assim 25 mil euros em 15 dias. Portanto, aqui em parceria com o Autódromo Virtual de Lisboa, a Kia tem uma coisa que se chama o Kia Racing Opportunity. Que no fundo é dar a possibilidade a duas pessoas de correrem no mesmo troféu do Kia Picanto com uma época totalmente paga. Para isso, têm que se inscrever no evento que vai haver organizado pela CRM em pista. Custa 160 euros e ao longo de uma sessão de treinos com três voltas quilometradas, acho eu, vão-se aferir os vencedores do evento. Mas, quem não tiver 160 euros, aqui no Autódromo Virtual de Lisboa, vai haver aqui um evento específico para se oferecer uma entrada, portanto um prémio de 160 euros, que é uma participação no Kia Racing Opportunity. E para isso, têm que vir aqui ao Autódromo Virtual de Lisboa, de 12 a 27 deste mês, Abril. Podem jogar aqui as vezes que quiserem, o custo para os não sócios é 10 euros por hora. E podem jogar nos simuladores e fazer os tempos que quiserem. O melhor tempo é o que vos vai levar, ou não, depende do vosso talento, à final, dia 1 de Maio, em que será aferir o vencedor, que terá então a entrada gratuita no Kia Racing Opportunity em pista, no Autódromo do Estoril. Se quiserem saber mais informações sobre tudo isto, eu vou deixar o link, aqui na descrição, da página do Facebook do Autódromo Virtual de Lisboa e também do site do Kia Racing Opportunity para vocês, pá, lerem lá os regulamentos e tudo, porque eu às vezes engano-me e depois, se todos induzirem erro, eu não quero também, ok? Agora, se calhar, vou aproveitar que aqui estou, não está cá ninguém, nem sequer veio a senhora da limpeza ainda, portanto isto, se calhar, vai aparecer aí a meio e depois vai me interromper. Pronto, referir aqui que no Autódromo Virtual não temos o Picanto para simular, mas temos um carro bastante parecido, que é o Renault Clio Troféu e, portanto, tem mais ou menos as mesmas, pá lá, performance aproximadas. Não há de ser exatamente igual, mas uma vez que é igual para toda a gente, é o que basta. As novidades estão dadas. A Kia Picanto Troféu vai acontecer aqui no Caroline TV. Nós vamos optar, neste caso, por adquirir o carro, o que significa que vamos usar o carro para tentar fazer o máximo de eventos, campanhas, promoções, portanto, vamos usar o carro para aproximar um bocadinho aqui da comunidade, que acho que é interessante e não participar só exclusivamente das provas. Por isso, quem não contribuiu no crowdfunding, mas que queriares lá na mesma, o vosso apoio é ainda mais importante, porque vamos ter muitos quilómetros no carro a mais do que aqueles que eram necessários para fazer apenas o troféu. Vamos usar o carro em track days para fazer coisas com patrocinadores, com seguidores, com subscritores, com apoiantes, o que seja. Eu, para já, como já não treino aqui nestas coisas há muito tempo, vou começar a treinar, porque vai ser importante para preparar as provas e ir um pouco por esse país, e sendo que já é no dia 6 de Maio que vai ser entregue o carro já com tudo pronto e decorado, e depois no fim de semana seguinte é logo a rampa da Falperra, eu vou ter que começar a treinar, está bem? Portanto, links, coisas, está tudo na descrição, um grande abraço e até à próxima! E viva o Kia Picanto Troféu! Tchau malta!